Oi, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal Moon. Hoje a gente vai fazer um unboxing de estilos de batalha da Elite Trainer Box, golpe fluido, o Shifu, golpe fluido. E vamos ver o que vai dar nisso daqui, né? Na realidade, nós vamos abrir as duas boxes, tá? Só que hoje eu vou abrir essa ETB, a azul, e o próximo vídeo da ETB vai ser esse aqui, né? Da vermelha. E hoje também eu vou aproveitar pra abrir esse outro produto aqui. Olha que legal! A gente já vai abrir também. Todos esses produtos que eu mostrei aqui pra vocês hoje, eu recebi do Bruno Poké Cartas, e vocês podem comprar na loja dele no Instagram, arroba brunopokecartas, com o cupom de desconto do canal 1. É só falar que veio pelo canal 1 que você recebe o desconto, tá? Vocês podem, inclusive, ver, né, produtos que ainda vão sair de reinado arrepiante, porque a pré-venda, né, tá on, né? Então corre lá pra ver se ainda estão fazendo os pedidos da pré-venda com o Bruno Poké Cartas e garanta seus produtos com desconto. Então vamos abrir aqui. Eu já dei uma abertura pra ficar mais fácil de tirar. E olha só, toda azulzinha ela. Olha ela aí. Ó o foco, meninas. Aí chegou. Cara, vamos ver, né? Vamos ver. E aí, gente? Se vocês forem adquirir... Se vocês fossem adquirir essa box, vocês iam preferir a vermelha ou a azul? Lembrando que essa box está disponível para venda com o Bruno Poké Cartas também, tá? Todos esses produtos que eu estou tirando aqui no canal, que eu estou abrindo aqui no canal hoje. Bom, aqui vem várias coisas. Vem 15 pacotinhos de estilo de batalha. Também vem o código da ETB. Vem também os dados e os computadores de dano. Olha só. Vou tirar aqui pra vocês verem. Gente, esses dados estão muito lindos. Vou falar sério. Estão lindos mesmo. Adorei essa composição, né? Do azul, azul claro com azul escuro. Ui, meu Deus. Caiu. Segura, Edson. Caiu. Ui, meu Deus. Caiu de novo. Enfim. Ó. Olha esse. Muito bom. Muito bom. Sete dadinhos aí. Além disso, vem também os sleeves. Olha só. Será que esses sleeves... Não. Ele não é fosco. Ele não vem fosco que nem o... Opa. Ele não vem fosco que nem o do... Meu Deus. Qual é a minha dificuldade. Ele não vem fosco que nem o de Chimis Brilhantes, né? Da ETB. É diferente esses sleeves. Ah, não. É fosco, sim. É fosco, sim. Agora vem tudo fosco. Gente, perdão. Eu não gostei do fosco. Eu não gostei. Mas foi que isso não é uma característica dos produtos do Brasil, tá? Só pra avisar. Porque tem gente que fala assim... Ah, mas... Ah, gente. Pera aí. Vem isso aqui também. Mas tem gente que fala assim... Ai, esse produto, ele vem com sleeve fosco. Porque tem gente que não gostou, né? É porque Brasil é assim mesmo. Gente, isso aqui é o mesmo... Ah, o sleeve, né? Os contadores de dano e os marcadores também de efeito são os mesmos, tá? São os mesmos. Só a box em si que não é a mesma. Né? Nem os pacotes, por causa do idioma. Mas aqui, ó... Vem, ó... Garantido. Isso aqui é muito legal de ter. Muito legal. Você que ainda não tem, é legal ter pelo menos... Comprar pelo menos uma ETB pra garantir, né? Esses marcadores de dano, os marcadores de efeito, né? Porque aí você vai ter um produto desse pra você. Pelo menos um você tem que ter aí, né? É bom pra você jogar aí com a sua família e com seus amigos. Bom, mas esses livros aqui, ó... Essa parte de trás é linda desse urso azul aqui, ó. Meu Deus do céu. Muito lindo, eu achei. Bom, mas vamos lá. Vamos que vamos. Vamos pro... Minha nariz tá com muita coceira hoje. Então, eu vou coçar minha nariz algumas vezes. Perdão, tá? Perdão. Eu tenho coceira no nariz. Me dá coceira. Principalmente quando eu vou abrir pacote. Não sei o que acontece comigo. Me dá coceira no nariz. Mas vamos lá. A gente vai abrir aqui os pacotinhos de estilo de batalha. E vamos ver se vai dar bom, né? Nós temos 15 pacotinhos aqui, gente. E vamos ver. Horsey. Monkey. Slowpoke. Luxe. Age Slash. E é isso. Vamos pra uma próxima. Vamos ver. É agora, hein? Pachirzo. Chimesho. Aqui vem o tirão que tá dormindo. Honed. Golpe decisivo. E Entei. Cara, toda vez que eu tiro essa carta do Entei, eu falo. É muito linda. É muito linda. Energia. Vamos pro próximo. Próximo. Onyx. Mawile. Cherubi. Cacturn. Bola de nível. E Sisley. Pede. Carta reversa holográfica. Vamos ver. Lictan. Zubat. Remorade. Reciclador de energia. Girdor. E Cherubi. Cherubi. Carta reversa holográfica. A gente tem mais. Acabei não fazendo os pacotinhos da sorte barra desespero. Mr. Mime. Scatterbug. Yamper. Grumpig. Mr. Rhyme. A gente tá na metade. Na metade não. Ainda falta um pouquinho. Seis, sete, oito, nove. Faltam nove. Nove? Isso. Faltam nove pacotinhos ainda pra gente. Bom. Eu vou pegar aqui uns pacotes aleatórios. Não vou pegar na ordem não. Vou pegar esse aqui. Porque a gente tem que testar as coisas, né? Tem que testar aí a nossa ação. E torcer pra vir. Eu acho que agora vem. Yamper. Ligtang. Zubat. Energia. Golpe decisivo. Equipamento de camping. E o mostarda estilo golpe fluido. Vamos lá. Cacnia. Mowiles. Poink. Buffalon. Crowdent. E Pachirisu. Carta versalográfica. Vamos ver aqui o que vem. Baltoy. Timber. Corfish. Pergaminho de turbilhão. Dessa vez não é o pergaminho do desprezo, tá? Vem o Mimikyu! Mimikyu V! Conseguimos! Essa carta aqui a gente já tirou aqui no canal. É a segunda vez que a gente tira essa carta do Mimikyu V. Ela é muito linda. Gosto muito dessa carta. Vou aproveitar e vou colocar no sleeve. No sleeve novo. Olha só. Muito bom. Vamos lá. Vamos para o próximo. Ponyard. Monkeys. Sisley Pad. Doe Blade. Pig Knight. E Carne Vim. Carta versalográfica. Carta versalográfica. Vamos para a próxima. Vamos lá. Spur. Sheens. Bleep bug. Leque de ondas. Dattler. Spur. Carta versalográfica. Carta versalográfica. Vamos lá. Vamos lá. Ah, gente. Só para lembrar. Essa ETB não vem promo porque é de coleção regular. Não é uma coleção especial que nem Destinos Brilhantes, por exemplo. Que veio a promo da Ivy. Vimax. Diferente. Vamos lá. Electabuzz. Timber. Slowpoke de galar. Una de vitalidade. Colossó. Carta holográfica do Colossó. Está vendo? É holográfica. Ó, faltam três pacotinhos para a gente terminar aqui o nosso unboxing. E eu já estou pedindo o seu like, tá? Não se esquece de se inscrever no canal também. E de ativar o sininho de notificação. Porque isso é muito importante para mim, gente. E para outras pessoas, né? Que queiram ver, né? Mais unboxings. Para tomarem a decisão se vão comprar o produto ou não. Muita gente procura unboxing por conta disso. Murkrow. Horsey. Golbat. Phalanx. E energia. Do tipo Dark. O último pacotinho. Será que vem alguma outra rara além do Mimikyu? Vamos ver. Sponk. Mr. Rhyme. Espera aí. Scatterbug. P-Sharp. Victory Bell. É, gente. No unboxing dessa ETB veio somente o Mimikyu. Queria que tivesse vindo mais. Sim, gente. Confesso que sim. Mas, foi isso aí. Ainda vamos abrir isso aqui, hein? Não sai do vídeo não, hein? Deixa o like. Deixa o like. Se você está curioso para saber como é que é o ser membro do canal Moon, né? Eu vou deixar o vídeo aqui no link fixado para vocês terem uma ideia. Mas, só para dar uma palinha, apenas com R$1,99 você já consegue ser membro do canal Moon, fazer parte do grupo do WhatsApp, me adicionar no Pokémon Go. E, por aí vai, tá? E participar dos sorteios, né? Dos sorteios. Então, é interessante. Bora lá. Todo mês eu faço sorteio. Agora, em junho, eu vou fazer quatro sorteios. Né? Então, é isso. Bom, gente. Eu já estou abrindo o negócio aqui, mas eu esqueci de falar sobre o que é na realidade. Na realidade, isso aqui é um blister gigante em comemoração aos 25 anos. Se você está caindo de paraquedas e ainda está nessa parte aqui do vídeo. Aqui nós temos o Chespin, o Fennekin e o Froakie, tá? Então, são esses os iniciais. E aqui tem as cartas gigantes desses iniciais, tá vendo? Eu vou mostrar as cartinhas aqui para você, ó. Ó. O Chespin. O que é o fim, gente? Ah, eu tirei as de trás primeiro. Tá. Essa aqui é Fennekin. Ó. Fennekin. Chespin. E Froakie. Com um símbolozinho aqui de comemoração dos 25 anos. Muito legal. E também... É... Vem com dois pacotinhos. Não vem só os bestiores gigantes, né? Vem com dois pacotinhos de Risha Rebelde. Vamos ver se a gente vai tirar alguma coisa. Agora, em maio, foi do Chespin, Fennekin e Froakie, né? Em junho, nós vamos abrir um outro blister gigante, que é esse da região de Unova, que vem de Nive, Tepic e Washuat. Então, bora lá, gente. Vamos abrir isso aqui. Não esquece do like, por favor. E vamos ver. Wingle, Coffin, Bronzer, Heliolisk e Duraludon, carta holográfica. Vamos pro próximo. Pidolf, Darumaka, Grow Life, Tranquil, Electivire e é isso. Então, foi isso. Nós estamos finalizando esse unboxing. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau! Tchau!